Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Deputado, ainda na condição de pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte, o senhor pretende pautar sua futura campanha em termos locais, com propostas para Belo Horizonte, ou focará na polarização política nacional? Além de outras demandas importantes e graves, como vê o avanço da mineração que ameaça até o abastecimento de água na capital? Deputado. Olha, Orion, em primeiro lugar, eu entendo que a gente precisa tratar dos problemas de Belo Horizonte. Eu acho que a polarização é algo que faz parte da política nacional, faz parte da política local e veio para ficar. Porque as pessoas cansaram daquele político que fica em cima do muro, que não se posiciona. Eu acho que as pessoas têm que ter lado. Eu tenho o meu lado muito claro, sou um político de direita, sou um político conservador, mas a gente está nessa pré-campanha, vai estar na campanha, para discutir os problemas e soluções para Belo Horizonte. Então, no meu entender, uma coisa não exclui a outra. Em relação à questão que o senhor pergunta de mineração, eu entendo o seguinte, mineração é uma situação antiquíssima aqui no estado de Minas Gerais, até o nome do nosso estado vem da mineração, Minas Gerais, e ela precisa ser regulamentada com responsabilidade. Não pode ocorrer, como o senhor colocou, arriscando o abastecimento de água da região metropolitana, não pode gerar um dano para a vida do cidadão belo-horizontino. Então, é preciso você ter responsabilidade, uma regulação, uma fiscalização ativa para que a mineração possa ocorrer de maneira que seja benéfica para o nosso estado, para a nossa região metropolitana e não venha a prejudicar a vida de ninguém.